Yuri venceu a prova. Parabéns, Yuri! E ganhou uma nova chance no jogo. De loiro pra loiro. Enquanto uns comemoram. Os dias de glória estão vindo. Outros já sentem a batata assando. É horrível, mano. Eu achei que é horrível. A gente piscou, já tem eliminação. Messa, Sasha e Sui. Pra quem vai sua torcida? A Fazenda Tudo A Ver. Este programa é patrocinado por SPIRT. Por um verão que nunca acaba.